Estou vendo filme, cada estrada que eu passei, cada história que eu vivi, escutou os que eu sonhei, cada dia, cada vez, cada estação que eu dividi com vocês. Abre meu coração, sinto de amigas, amor, que o que for não volta mais, a vida continua, escolha a sua, sou feliz, sou atrataz. Abre meu coração, sinto de amigas, amor, que o que for não volta mais, a vida continua, escolha a sua, sou feliz, Abre meu coração, sinto de amigas, amor, que o que for não volta mais, a vida continua, escolha a sua, sou feliz, Abre meu coração, sinto de amigas, amor, que o que for não volta mais, a vida continua, escolha a sua, sou feliz, Abre meu coração, sinto de amigas, amor, que o que for não volta mais, a vida continua, escolha a sua, sou feliz, Abre meu coração, sinto de amigas, amor, que o que for não volta mais, a vida continua, escolha a sua, sou feliz, Abre meu coração, sinto de amigas, amor, que o que for não volta mais, a vida continua, escolha a sua, sou feliz, Abre meu coração, sinto de amigas, amor, que o que for não volta mais, a vidaころ